Bora, bora, bora Bora, vai, vai É show de uma vez é show, show oi show El fombrep fiz ela oi, oi Bakon oi, oi which fish um boy oi, oi aí Lolo, tranços Aqui, relou! 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 Vamos lá Ah, Rósio Eu também acho que foi Vamos, Rósio Ok E Rósio, meus potes Vai Chegou a minha rua E... Aí, Rósio Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aprende a cerveja lá no mar É Púter Eu quero Rósio E Quebra, Rósio Quebra, Rósio Vamos lá DJ Púter 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 Fala, Jairito Salão, você, 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 você Vivo Púter 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 Segura, Carlito Vamos lá Música Atenção, louro e meus fases Divina, bonitão A Lume Enfimando Chegou o momento de a gente fazer o lançamento Como é que a brisa do sol onde chega? Qualquer que for aí a localidade ou a cidade A gente sempre, né? O investimento é altíssimo Tô lindo a brisa toda semana São duas, três, quatro músicas E a gente, claro Quando chega, é apresentando coisa nova Pra galera que tá dançando Bota a vinheta aí, Frank, bota Segura a pressão Segura a pressão Segura a pressão de Jani Porque lá vem mais uma mega cacetada Brisa do sol Brisa do sol Ela veio de Pinheiro Pra curtir e conhecer o melô dela Melô de Marli Música O nome é Marli Essa é mais ou a exclusividade Meca, brisa do sol Essa sim, está em outro patamar O nome é Marli O nome é Marli O nome é Marli Vai, vai Melô de Marli Mega, mega Vai, vai, vai Exclusividade Lançamento Frank, dois Amor Mourou Amor Mourou, Deus forte O nome O nome é Marli O nome é Marli O nome é Marli Escute Bora ver Chama a reba Já começou E não deixa a missão Já começou, viu Bora E aí I can't tell I can't tell I can't tell A honra de Oce É a mesma Mega Brisa do sol A radio Que não dá Brisa pra regueiro Não sabendo Relógio Marli Vai, vai Chama Seu Maria Marli Seu Maria Marli Cê é muito fofo Cê é muita baralha Frank Amor Chico O nome é Marli 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 Chega aí Marli Quais Exclusiva Exclusiva Amor Mourou Bora ver Bora ver Bora ver Bora molhar o pico vai I can't tell I can't tell I can't tell Mega Brisa do sol Come forward You might as well E aí If I mean you lost your feelings It's hard Brisa E aí E aí E aí Brisa do sol A radiola Que não dá moleza pra regueiro E aí E aí, em nome da Mega 3, é do som, né? Pode ser candidato, né? Aí, ele tá deixando o Mega pro meu lado, né? O autor do Rei, sombrio naquilo da Mega 3, é do som, né? Calma, segura o ódio. Oi! Bebebebebebe, exclusiva! I can't dance, I can't dance Come forward, you might as well E pra mim, you lost the feeling I was a half You're with us from ourselves That's what I'm doing Ela tem que ir para, loro Vem te embora, loro E pra mim, you lost the feeling Alô, Kiko, galera do canal do Kiko Tá ouvindo, Kiko? Tá ouvindo? Tá ouvindo, né? Tá ouvindo, né? Vamos lá! É uma melodia na linha Chega aqui na linha Tell me right away And don't be late É uma Davi Luiz Chegou So tell me right away Don't be late Ai quem dera Chega na linha Alô, Aloro Alô, Antônio da Brisa Primeiro, quero chamar